Fala minha galera, professor Rodrigo e Titi com vocês mais uma vez. Olha que decido seu massa a olho, gente. Vamos calcular a soma das áreas desses infinitos triângulos. Titi, infinitos? Como assim não acaba não? Fique aí comigo até o final desse vídeo para entender direitinho, hein? E você viu essa capinha, ficou curioso, chegou aqui? Não está escrito ainda? Como assim? Se inscreva no canal Titi, deixa o joinha massa e um comentário aqui, beleza? Vem resolver comigo, vou te explicar com detalhes. É o seguinte, eu tenho aqui um triângulo equilátero de lado 8, tudo bem? O que o exercício pede para a gente fazer? Pessoal, se eu der pontos aqui no meio de cada lado, no ponto médio de cada lado e ligar esses pontinhos, esses vértices, eu formo um novo triângulo. Depois, Titi, você vai fazer o quê? Depois eu vou nesse triângulo menor aqui vou aqui no ponto médio dos lados e vou fechar outro triângulo. Depois eu vou no ponto médio aqui dos lados desse outro triângulo e vou formar aqui outro triângulo, beleza? Depois eu vou no ponto médio desse menorzinho aqui, dos lados e vou formar outro triângulo. E aí depois eu vou no ponto médio e vou formar outro triângulo. E outro triângulo? Infinitos triângulos, pessoal. Titi, como é que nós vamos somar as áreas de infinitos triângulos? Fique comigo, você vai gostar de ver esse vídeo. Muito bem, então nós vamos começar assim, pessoal. O primeiro triângulo maior, ele tem um lado 8, beleza? Então eu vou colocar lá, hein? Começando o exercício para você, ó. Primeiro, nós vamos calcular, vou chamar de área 1, que é a área desse triângulo maior. Se é um triângulo equilátero, eu tenho uma formulazinha que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos colocar a formulazinha aqui, beleza? E nesse primeiro triângulo, eu vou usar quem? Um L igual a 8, beleza? Que está aqui no desenho. Então calculando vai ficar assim, ó. Essa área 1 vai ser 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa área 1 vai ser 8 ao quadrado, pessoal. 8 vezes 8, 64 raiz de 3 sobre 4. Vou dividir aqui, ó. 64 por 4 vai sobrar 16 raiz de 3. Beleza, olha bem. A área do primeiro triângulo que é o maior, eu já calculei. Ele quer que eu some essas infinitas áreas. Vamos mais um pouquinho. Vamos agora, pessoal, aqui, ó, para o segundo triângulo. Vamos chamar de A2, beleza? A formulinha dele eu vou colocar aqui. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Pensando no seguinte, gente. Toda vez que eu tiver um triângulo equilátero, beleza? E eu pegar aqui, ó, nos pontos médios dos lados e formar um novo triângulo. O que eu fiz? Eu acabei dividindo assim, ó. Em 1, 2, 3 e esse aqui do meio, ó, 4. 4 triângulos equiláteros. Também equiláteros. Então, vamos lá. Então, se tudo aqui mede 8, aqui mede 4. Tudo é 8, metade é 4. E esse camarada todo aqui também vai ser 4. Porque eu formo triângulos equiláteros com essa teoria, beleza? Pura? Vamos lá, Titi, calcular a área do segundo triângulo. Que é esse aqui. No caso, esse aqui, né? Eu marquei aqui os valores para você entender. Mas eu estou calculando a área desse triângulo aqui do meio, beleza? Que eu formei agora. Vamos nós. O que eu faço agora? A área 2 vai ficar assim, ó. O lado desse aqui menor vai ser 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos lá. A área 2 vai ficar 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. Então, a área 2 vai ser o quê? 16 dividido por 4, sobra 4 raiz de 3. Titi, achei a área do primeiro. Achei a área do segundo. Vamos fazer mais um. Isso vai ficar bem explicado, bem entendido para você aqui. Vamos agora calcular a área 3, ou seja, do terceiro triângulozinho que tem ali. Beleza, galera? Essa aqui é a formulinha, né? Então, vamos lá. Titi, peraí. O que você fez aí? Você tem esse triângulo grandão que vale o 8. Vou tirar daqui. Bom, eu botei aqui para você entender, né? Agora eu posso tirar, né? Para não embolar, ok? Você tem esse triângulo aqui que vale 4. Agora eu quero esse outro triângulo do meio. E você sabe, pessoal, que se esse lado aqui vale 4, para cá é 2, para cá é 2, para cá é 2, para cá é 2. Está vendo? Para cá é 2. Esse aqui vai ser 2. Esse aqui vai ser 2. Esse aqui vai ser 2. Então, esse triângulo que eu vou pegar agora, esse outro menor aqui, ele tem um lado 2. Vamos lá. Vamos calcular. Então, a área 3 vai ser, o ladinho agora é 2. 2 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. A área 3 vai ser 2 ao quadrado, 4, raiz de 3, sobre 4. Então, a área do terceiro triângulo vai ser 4 por 4, sobra 1, né? Vai ficar aqui o raiz de 3. Pessoal, olha o que está acontecendo. Agora, se eu quiser diminuir mais, eu posso ir fazendo, posso ir fazendo. Mas sabe o que eu criei na verdade agora? Eu vou te contar o segredo. Eu estou calculando, na verdade, os termos de uma PG, ou seja, progressão geométrica. Preste atenção. Vamos finalizando aqui. Eu vou ter uma PG, pessoal, com esses termos. 16 raiz de 3, o primeiro. O segundo, 4 raiz de 3. O terceiro, raiz de 3. E aí, vem os outros para cá. Isso é uma PG infinita. E, na verdade, nós vamos calcular o limite da soma dos termos da PG infinita. Então, esse tipo de exercício aqui, que bota triângulo, equilátero, vai pegando no ponto médio dos lados, formando outro, 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 infinito triângulos. Eu estou na matéria, na verdade, de soma dos termos de OPG infinita. E que eu acabo calculando o limite da soma, na verdade. Não é isso? Então, vamos lá, Titi. Como é que eu faço o exercício? Eu preciso achar aqui a razão. Para calcular a razão, pessoal, basta você dividir qualquer termo pelo seu antecessor, beleza? Então, eu posso pegar esse dividido por esse, ou esse dividido por esse, que eu vou achar a razão na minha PG. Então, se eu quiser fazer isso aqui, a razão é o quê, beleza? A letrinha Q simboliza a razão. Aí, eu vou dividir, ó, raiz de 3, dividido por 4 raiz de 3. Se eu dividisse por esse, aqui sobra 1. Então, a minha razão vai ser o quê, Titi? 1 quarto. Pessoal, a razão das áreas, ela está sendo assim, ó. Eu pego a primeira, multiplico por 1 quarto, ou seja, para achar o próximo termo da PG, eu vou multiplicando pela razão, beleza? E 16 raiz de 3 vezes 1 quarto vai dar 4 raiz de 3, vezes 1 quarto vai dar raiz de 3, vezes 1 quarto, então a minha PG vai andando para cá. Tudo bem? Precisava lembrar disso, pessoal. Eu só consigo fazer soma, assim, de termos infinitos. Se a minha razão for menor que 1, maior que 0. Tem que ser um fracionário menor que 1, maior que 0, senão eu não consigo somar termos infinitos, beleza? E aí, para fechar, eu vou aplicar aqui, ó, a fórmula da soma da PG infinita, que é assim, ó. Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, Sn, que é a soma, vai ser, quem que é o A1? Quem que foi o primeiro termo aqui, a primeira área? 16 raiz de 3, dividido por 1, menos a razão, o que é 1 quarto. Estão acompanhando, Titi? Vamos subir aqui para continuar aqui, ó. Então, Sn vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter 16 raiz de 3. Aqui eu vou ter o macetinho, que a gente faz assim, ó. 1 vezes 4, 4. Com menos 1, dá 3. E conserva o 4 aqui embaixo. Eu coloco umzinho aqui, pessoal. Aí aplico a divisão de fração por fração, não é assim? Aí vou fazer o quê? extremo vezes extremo. Aqui, ó. Meio vezes meio, beleza? Aí vai ficar assim. Sn vai ser 16 vezes 4, 64 raiz de 3, sobre 1 vezes 3, 3. Pessoal, esse é o valor da soma das áreas dos infinitos triângulos. Se eu for calculando, 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 infinitos, infinitos, isso vai ser, na verdade, o limite. Então, esse é o chamado limite da soma de termos infinitos. Viu que ele se sumaça para a gente, ó? Gostou desse vídeo? Deixa um comentário massa aí para a Titi, beleza? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus.